E hoje eu trouxe mais um aplicativo de jogo que dá para você ganhar dinheiro de verdade apenas com seu celular e dá para você ganhar até 70 reais no Pix. Galerinha, olha só, acabou de lançar mais um aplicativo de jogo que dá para ganhar dinheiro de verdade de uma das melhores empresas que eu tenho um carinho muito especial por essa galera e eles lançaram mais um aplicativo para você poder ganhar dinheiro no Pix apenas jogando e se divertindo. Então vem comigo porque nesse vídeo aqui eu vou te mostrar o aplicativo por completo como é que ele funciona, como que você vai ganhar dinheiro todo dia. Vem comigo que o aplicativo está sensacional, tá? E eu já quero mostrar para vocês aqui na tela do meu celular qual é o aplicativo. É esse daqui galera, o aplicativo do macaco. Mas antes de você baixar esse aplicativo aqui, você tem que baixar um outro aplicativo que eu vou mostrar para vocês. E eu vou explicar o motivo, tá? Para quem não sabe, essa empresa aqui, ela está desenvolvendo vários jogos aí para você poder estar jogando e aí a pontuação que você ganha em todos eles, ela é contabilizada em um outro aplicativo onde você consegue solicitar o saque. Então assim, até o momento eles estão com dois aplicativos rodando no momento nessa estrutura. Então você tem que baixar o primeiro aplicativo, depois você baixa os jogos, tá? E eu vou mostrar para vocês qual é esse aplicativo e eu vou deixar o link aí para vocês poderem fazer o download também. Mas antes, por favor, você já sabe, né? Deixa o likezão nesse vídeo aí para você fortalecer o canal. O seu like é de extrema importância para mostrar para mim que você gosta desse tipo de conteúdo. Então vamos bater a metinha de 1.500 likes nesse aplicativo aqui. Nem é para mim, é para o aplicativo porque essa empresa merece, tá bom? Então metralha esse dedão no like aí. E se por acaso você é novo, você é nova no canal, sejam muito bem-vindos. Nesse canal aqui, todo dia tem vídeo novo com diferentes sites, aplicativos, plataformas para você ganhar um dinheirinho extra. Então se inscreve, aperta no botãozinho aqui embaixo para você se inscrever. Ativa a notificação aí com todas para você não perder nenhum vídeo, ok? E se a gente bater a meta de 400 mil inscritos até o final do mês de junho, vai rolar um sorteio de PIX de 400 reais para vocês. Então se inscreve, manda para todo mundo, chama seu pai, sua mãe, seu tio, papagaio e periquito. Chama todo mundo para se inscrever aqui no canal, beleza? Beleza? Então turma, já estamos carregando o aplicativo principal, tá? Onde ele vai mostrar todos os jogos da empresa aqui, beleza? Aqui ele só está aparecendo um para mim porque eu ainda não atualizei ele. Inclusive, se você quiser baixar esse primeiro jogo, você pode, tá? Quando você criar a sua conta aqui nesse aplicativo, né? Você vai baixar, vai criar uma conta e aí você vai precisar logar no jogo com o mesmo e-mail que você criou a conta aqui neste aplicativo principal. Tá vendo aqui, ó? Esse é o meu saldo, ó, 8 centavos que eu já posso sacar aqui no aplicativo. Porém, ele tem uma metinha aqui para você cumprir. Então, o que você vai fazer? Você vai baixar o aplicativo, esse principal. E aqui vai ter o joguinho do macaquinho, né? Se você não quiser baixar por aqui, eu vou deixar o link do jogo do macaco para você também, tá? Então você vem aqui, vai estar o jogo do macaquinho, você clica aqui e baixa. Se você quiser convidar os seus amigos, você pode também. É só clicar aqui nesse botão checar. Esse daqui é o código do canal, tá? E aí você pode estar colocando o código aí na hora do cadastro, tá bom? Agora vamos lá para o jogo que eu estou ansioso para mostrar para vocês como é que ele funciona. Então estamos com o jogo aberto aqui, tá? O que você vai fazer? Você vai clicar nesse botão, ó, entrar com e-mail. O mesmo e-mail que você criou a conta lá no aplicativo principal. Lembra disso. Tem que ser o mesmo e-mail, tá? Ah, Diego, não cadastrei nenhum e-mail lá ainda. Cadastra aqui primeiro. Mas eu aconselho você cadastrar lá no aplicativo principal antes do que no jogo. Eu vou entrar com o Google aqui porque eu já tenho conta, né? Você pode só simplesmente aqui, ó, tá vendo? Já tem uma conta na Switch, entrar com e-mail. Então você pode entrar por aqui também, beleza? Ou se cadastrar. E turma, enquanto eu estou criando a minha conta aqui no aplicativo, quero convidar vocês para me seguir no meu Instagram também. A gente já está com quase 60 mil seguidores lá no Instagram. Clica aqui, ó, o link vai estar aí no comentário fixado. Você clica aí, me segue lá e assista meus Stories todos os dias, tá? Todo dia lá no Stories do Instagram eu mostro para vocês jogos que eu ganho dinheiro todo dia apenas usando o meu celular. Então segue lá e acompanha. Vamos lá, turma, ó, o macaquinho já está aqui, beleza? Esse é o jogo, ela vai te dar um breve tutorial aqui. Eles vão te dar um breve tutorial. E como é que ele vai funcionar aqui, ó. Aqui em cima ele tem as configurações, tá? Caso vocês queiram mexer em alguma coisa aí, beleza? E aqui, ó, pronto, ó. Se ele abrir daquele jeito para vocês, pessoal, vocês reiniciem ele aí, tá? Porque não apareceu todas as funções aqui para a gente. Então aqui em cima a gente tem a configuração, música de fundo, efeito sonoro. Aqui tem as pontuações, né, que a gente vai estar fazendo dentro do jogo, ó. Troféu, bananinha. Aqui ele tem acerte ao alvo e o modo infinito. São dois tipos de jogos, vou mostrar para vocês. E aqui, ó, nessa carteirinha, é o código de convite, tá? Se você quiser entrar com o código do canal aí, você pode, beleza? Vou estar deixando o código do canal, é esse daqui, tá? É só você colocar o meu código aqui, clicar em confirmar que você já vai estar ganhando uma pontuação aí, tá bom? Então vamos lá para o jogo, pessoal. O primeiro joguinho que a gente tem é esse daqui, ó, acerte os alvos. Então o que você vai ter que fazer aqui, ó? Você vai ter que clicar no macaquinho, ó, para poder estar acertando os alvos aqui naquele tempo ali, tá vendo, ó? Cuidado com a bombinha, tá, ó? Tá vendo, ó? Se você pegar a bomba aqui, o macaquinho explode. E ele fala aqui, ó, você coletou duas bananas nessa jogada. Eu gostaria de duplicar seu ganho, então vou clicar aqui em ganhar o dobro, tá? Não pode pegar a bombinha, pessoal. Se pegar a bombinha, dá ruim aí, tá? Vamos de novo aqui, ó. Eita, meu Deus do céu, cliquei muito. Calma, vamos lá. Vai, agora vai, ó. Pronto. O reloginho é bom pegar, viu? Ó, que você fica mais lentinho, aí tu consegue controlar mais o bonequinho. Caraca, mano, vai. Agora vai dar certo, vamos. Vamos, vou passar aqui, vou coletar bastante coisa aqui. Bora. Ô, meu Deus do céu. Pronto. Ó, peguei bananinha aqui. Pronto. Ah, peguei a bombinha na volta. Meu Deus, gente. Vocês estão vendo que o bom é que ele não fica exibindo anúncio toda hora, né? Olha. Agora foi. Boa. Agora deu. Vou pegar aqui mais o dobro de bananinha. Ele não fica exibindo anúncio toda hora, turma. Então, o legal do aplicativo tá sendo isso aqui. Ele exibe anúncio aí de vez em quando, tá? Agora eu vou pro jogo 2, pra vocês verem como é que funciona. Como eu falei, ele tem dois tipos de jogos, tá? Você pode estar jogando os dois aí, intercalando. Pra você não ficar muito enjoado, né? Ficar jogando só um jogo. Então, vamos lá agora, ó. Pro modo infinito, beleza? Ó, tá abrindo aqui pra gente. E qual o objetivo? A gente tem que passar desses negocinho que fica flutuando aqui, ó. Tá vendo? A gente não pode bater neles, ó. E aí, consequentemente, né? A gente tem que coletar as bananinhas, ó. Esse aqui é um pouquinho mais difícil, tá? Ó, vou clicar aqui pra poder coletar. Não, não deu certo. Vamos lá. Vamos de novo. Ó, passei aqui do primeiro. Agora ficou um pouquinho mais fácil, né? Os treinos tá... Meu Deus, o que eu fiz de errado? Vai, agora vai dar certo. Vamos lá. Nossa Senhora, mas eu tô muito ruim nesse jogo. Pela madrugada. O meu boneco tá até mais devagar. O que que tá acontecendo com ele? Nossa, porrada da vida dele. Tá deixando ele meio lento. Ai. Devia ter clicado antes ali, né? Meu Deus, gente. Oi, sem querer eu passei. Bora. Agora vai. Ah, mano. Meu Deus. Você sempre tem que clicar aqui pra coletar as bananinhas, tá? Vamos lá, última, última jogada. Meu Deus, não, calma. Agora essa... Nossa, quase bati. Eita. Senhor. Hum, dei mole, dei mole, dei mole. Nossa, mano. Fui péssimo nessas aqui. Fica ali. Ai. Não pode pegar o relógio. Boa, não peguei. Pegar duas vezes bananinha aqui. Hum, bati. Vou coletar essa aqui. E aí vocês estão vendo aqui, né, turma? Ó, nosso placar aqui. Ó, então os troféus aqui, ele mostra o nosso histórico de ganho, né? E aí como é que vai fazer? Ah, como é que eu vou sacar a grana desse aplicativo? Lá naquele principal que eu mostrei pra vocês. Então você vem pra cá, ó, pro aplicativo principal, ó. E aí, como é que vocês estão? Você vai vir aqui pro aplicativo principal e toda pontuação que você ganha lá, ela acumula aqui nesse aplicativo. O meu não tá contabilizando, como eu falei pra vocês, eu não atualizei ele, tá? Então eu preciso atualizar pra poder mostrar o joguinho aqui, tá? E contabilizar minha pontuação. Vou até tentar fazer isso agora pra ver se ele vai puxar o histórico de pontos. Ó, tô abrindo ele aqui de novo. Acabei de atualizar. Vamos ver se ele vai aparecer o joguinho do macaco aqui pra gente. Ó, desafio. Tá, vou clicar aqui, fechar. Ganhei dinheiro progredindo, completando missões. Ah, eles entregaram um tutorialzinho aqui, toma, ó, que legal. Incule a sua conta do Switchplay, baixe os jogos. Para garantir que a sua pontuação esteja sendo contabilizada, crie contas utilizando o mesmo e-mail ou baixe a árvore dos aplicativos dentro desse aplicativo. Foi o que eu falei pra vocês no começo, né? Todos os jogos baixados pelo aplicativo geram recompensa em Switch Points e Game Points. Switch Points são contabilizados no Switch Play e são usados para realizar um saquinho, Game Points. Game Points são contabilizados e usados dentro de cada jogo para tornar a sua experiência mais divertida. Obrigado por jogar, se divirta. Ah, não mostrou aqui, ó, não atualizou, né, pra gente, ó. Deixa eu ver aqui o quadro de oferta é uma outra forma de ganho, tá? Vocês podem estar fazendo essas tarefinhas aqui, mas ele não contabilizou aqui pra mim, ó. Minha pontuação, né? Não, é, deve ser porque eu não tava atualizado. Mas aqui, ó, apareceu o joguinho do macaco, vocês tão vendo? É só clicar aqui, jogue e ganhe. Ele vai abrir o joguinho do macaco lá e aí toda pontuação que você ganha, ela acumula aqui pra você sacar. Pra sacar, você clica aqui, saque mínimo 30 reais, tá? Quando você cumprir essa metinha aqui, ó, você consegue sacar os 30 reais. Saque máximo de 70 reais quando você cumprir a meta. Ele mostra aqui no saldo também o quanto que você tem de grana. Daí é só você clicar aqui, ó, pra poder trocar, né, a sua pontuação. Então, eles vão pedir só a chave Pix, você digita e recebe. Essa empresa aqui, pessoal, eles pagam direitinho, tá? Então, assim, eu, sendo bem sincero com vocês, eu aconselho fortemente que vocês joguem os aplicativos dessa empresa. Porque eles realmente pagam, tá? É uma das poucas empresas sérias que eu conheço e que eu confio de trazer os aplicativos pra vocês aqui. E ter a plena certeza que vocês vão conseguir receber se vocês jogarem, tá? Então, assim, baixa o aplicativo, faz o download aí, joga, se diverte, ganha uma grana extra, beleza? Tenho certeza absoluta que vocês vão gostar bastante. Eles acabaram de lançar esse aplicativo, tô trazendo em primeira mão aqui pra vocês. Então, quem quiser fazer o download, os links vão estar aqui no comentário fixado. O primeiro link que tá escrito assim, ó, baixa o app 1 aqui, é o aplicativo principal. Esse que eu mostrei pra vocês, onde vocês vão sacar. O link 2, onde tá escrito baixa o app aqui, né, o baixa o app 2 aqui, é o link do jogo direto lá do macaquinho. Porque se você já tiver conta lá naquele, né, você pode estar baixando o aplicativo aí. Se você ainda não tem conta, você baixa os dois e aí tem que criar a conta nos dois. Não pode baixar somente o joguinho, tá bom? Então, os links estão aí no comentário fixado pra vocês, tá bom? Então, quem gostou, é só fazer o download. Vou deixar também agora aqui o salve da galerinha que chega cedo no canal. Se você quiser ganhar um salve no próximo vídeo, tem que ser inscrito e tem que ser das primeiras pessoas a comentar. Vamos bater essa meta de 400 mil inscritos até o final do mês, porque eu quero sortear 400 reais no Pix pra vocês aí que me acompanham todo dia, beleza? Me segue lá no Instagram também, o link vai estar aí no comentário fixado. E hoje eu trouxe mais um aplicativo de jogo que dá pra você ganhar dinheiro de verdade apenas com o seu celular. E dá pra você ganhar até 70 reais no Pix, tá bom? Então, se você gostou, deixa o like, compartilha, chama geral pra se inscrever no canal. E eu vou deixar também dois vídeos aqui pra você poder assistir e conhecer outros aplicativos e ganhar dinheiro. Ah, inclusive, se você não viu o vídeo de ontem do joguinho da Fazenda, assista. Vou deixar aí no primeiro link do comentário fixado também pra você poder assistir, porque é um outro aplicativo pra você ganhar dinheiro no Pix também. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Grande beijo, grande abraço. Eu te vejo no próximo vídeo desse canal lindo, maravilhoso. Fui! Fui!